Alô meu povo, tá aí o vídeo comparativo Glaucio, carioca aí trouxe pra mim um pouquinho de prestígio tá aqui o prestígio o coco e aí tá o Mondes, prestígio americano com chocolate dark e perceba a diferença muito coco macio esse é mais duro e como tem que provar mesmo experimentar o Glaucio fez questão de trazer uma caixa não sei porquê só tem dois isso porque não é bom, né esse aqui supera chocolate dark esse aqui é o leite mais duro um coco mais seco e esse mais molhadinho agora eu vou comer valeu obrigado ao Glaucio e Losco aí que nos patrocinou aí e aí e aí